Por um ouro, por um rei ou por um oito Rei, oito, ouro Quanto tempo tem? Não, metade o barato O rei, o rei, o rei, o rei Pedro, o barbeal do mundo de Maringá E o babá, o suai e o valente O rei, o rei, o rei, o rei Aqui não, aqui não